E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana aí Esse daqui é o cavaleiro de gêmeos, só que ele está com a armadura que ele utiliza na saga de gêmeos Olha só que bacana, aquela armadura roxa dele, lilás Olha só, está bacaninha, esse skin aqui foi convertido pelo Yudi, by Yudi Olha só que bacana, cabelo dele e tudo Você pode estar baixando e instalando aí no seu GTA San Andreas Está muito legal Beleza então galera, quem quiser aí o skin Só instala aí no seu interior que é a skin select Ui Não, 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 não Obrigado.